Chegando aqui, você vai ali, naquelas ruínas, e procura o tesouro, como foi mostrado. Vamos lá. E aí, sabiam que o nosso carro tem um guincho? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Não sei ainda. Ah, 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 ah. Isso vai servir. É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Ah, vamos nós. Firme. Firme. Tá vendo, senhor? O guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista é de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Aproveitem a vista, senhores. Uau, espetacular. Imagine só. Você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. Ha, ha. Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não. Só queriam ser homens livres. Bom, se vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade, poderia escolher um bem pior. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.